MÚSICA Provejou, escureceu O velho onça, senhor da criação É uma esfera, é brilho celeste Devorai se veste de constelação Tudo acaba em fogaréu E depois transporta em mar A terceira humanidade para se bemclarear E resumir nas garras da sua ira Reventou na ira, tanto perseguiu Seus herdeiros vivem nessa guerra Estou voando a terra A boa estupida paga o gê É preta, bada, é brindada, preta, mal Sosto, arana, no sertão que vem, vai Maracajá, jaguatirica, ou jaguá É jaguarana, onça, grande, mal e paz E é preta, bada, é brindada, preta, mal Sosto, arana, no sertão que vem, vai Maracajá, jaguatirica, ou jaguá Maracajá, onça, grande, vai, vai E ao alapit, pancararu, a pinagê O ritual, o arauete, a flecha de camaiura Do tempo que me dá pedra Pagena, não sai cantada Onça, loma, coroada Na memória popular Guiô, 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 guiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê No meu destino a eternidade Mas não mata a liberdade Enquanto a onça não comer na lua Lá no erauê A aldeia grande rio ganha a rua No meu destino a lua que lhe Mas não mata a liberdade Enquanto a onça não comer na lua Profejou, profejou Escureceu o meu destino a eternidade É homem e terra, é filho celeste É coragem e veste Em conservação, tudo acaba em contanel E depois da igualdade A partir da humanidade Fora a cimentaria Enquanto a onça não comer na sua ira Enquanto a onça não comer na lua E vem nossa guerra Vou voar da guerra É bom, a estúpida, a paz É preta, é pitada, a preta, a mão Sussuarana no sertão Que vem e vai Maracajá, Jaguá, Tirita ou Jaguá Ou o saguante, Marigua Tawala, Pichipancararu, Apinagel O ritual oral é ter a flecha de camaiura Do tempo que fita pedra A gente vai encampar Vem com a gente A gente vai uma corra A gente vai uma corra A gente vai uma corra Que ou, que ou, que ou, que ou Que ou, que ou, que ou, que era Essa boca não corta É tipo que só recorta Travestida de bandeira Alô, Pass judgment AfonIR, er незa, onde há consistência Que ou, 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 que ou... A aldeia do antigo é a lua, o meu destino vai a eternidade Mas não mata a liberdade, tem contra a onça não comer a lua O feijão escureceu, o velho onça, senhor da criação É homem pera, é brilho celeste, é fora e se veste em constelação Tudo acaba em fogaré, e depois transgorda em mar Aquecer a humanidade, para se bem clarear Descobre nas garras da sua ira, levantou uma ira Tanto que serviu, ser eu, ser eu, e vem essa guerra Vou voando a terra, a voz do pinão, arrogeu É preta, fada, é vitada, feita a mão, sou soada Foi do sertão que vem e vai, Maracajá, Jaguar, Tirica ou Jagar É Jaguarana, nossa grande mãe e pai É preta, fada, é vitada, feita a mão, sou soada Fada, 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 feita a mão, sou soada É preta, Anty, que everybody age com arylic, reina, as farias que vem e vai, sluminode Fozada, fada, 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 fada O meu destino é uma eternidade, mas não falta a liberdade. O meu destino é uma eternidade, mas não falta a liberdade.